Música 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 O rola escuro é sempre igual Espaço som, então é tão boa Escuta o escuro e voltei mais por um céu Sempre escala e veio a lhe voltar Não era mais mesmo, mas está em seu lugar Sempre escala e veio a lhe voltar O dolo da noite, o amante foi queber o fogo O churá sem medo, foi lembrar do tempo De onde eu vim pra o mundo azuis Fala e veio a lhe voltar Não era mais mesmo, mas está em seu lugar Sempre escala e veio a lhe voltar O dolo da noite, o amante foi queber o fogo O churá sem medo, foi lembrar do tempo De onde eu vim pra o mundo azuis O dolo da noite, o amante foi queber o fogo